Sr. Presidente, qual a importância de um programa, de um projeto como o Master Export para a Valdecâmbra? Todos os projetos que visam a promoção externa, levar o nome de Valdecâmbra, da indústria valcambrense, das empresas de Valdecâmbra, além de fronteiras, são sempre importantes. O Master Export tem essa virtude, tem a virtude de, por um lado, envolver o tecido empresarial local e de o projetar além fronteiras. E, obviamente, quando assim é, e tudo aquilo que, neste caso, a Associação Empresarial de Câmara Europa possa fazer, mas também que a Câmara Municipal possa dar o seu contributo, obviamente que deve ser feito. E hoje, todos nós temos a certeza absoluta e o conhecimento mais que aprofundado que as empresas não podem ser empresas para consumo local nem para consumo nacional. Portanto, as empresas hoje têm que ir além fronteiras, têm que correr mundo, têm que conhecer os mercados, têm que investir no conhecimento e na busca desses mercados. e, obviamente, que só assim conseguem crescer, conseguem afirmar-se e conseguem desenvolver todo o seu potencial. Nós sabemos verdadeiramente que hoje o mercado é um mercado global, é um mercado que não se singe àquilo que são os limites geográficos do nosso país. Portanto, uma empresa hoje tem que estar em todo o mundo, tem que estar a crescer e a diversificar e na busca sempre em sessão de novos mercados. Carlos Brandão, como Presidente da Associação Empresarial, mas também como empresário, é importante esta prospeção permanente de mercados? Sim, é muito importante e, neste caso concreto, o Master Export é dirigido a empresas que ainda não estão nessa fase. Portanto, nós queremos incrementar de base o número de empresas que exportem. Portanto, as que já estão a fazer o caminho, é claro que, portanto, é mais fácil. Neste caso concreto, o Master Export visa alargar a base de empresas exportadoras. Por isso, foram escolhidos estes mercados mais de proximidade e também de diáspora. Portanto, neste caso concreto, este meio de ligação social é um bom exemplo, porque é para chegar às comunidades lusófonas, espalhadas, um pouco por este país, mas também por toda a Europa e por todo o mundo, porque é sempre mais fácil para estas pequenas empresas terem alguém com quem comunicar com a mesma língua do que, propriamente, com outras línguas e com outros países, outras culturas. E, no fundo, os portugueses e os imigrados são também uns embaixadores da produção nacional, de uma certa forma. Sim, nós podemos ver isso, até nesta missão que fizemos na última ao Luxemburgo, que há, portanto, um carinho e um afeto por tudo o que é português. Fomos, por exemplo, lá muito bem recebidos. Não quer dizer que já haja potencialidades em termos de negócios, portanto, tem que ser trabalhado e temos que criar o leque de empresas de cá e lá para podermos colocar frente a frente e daí sair o negócio. Mas esse é o próximo passo, portanto, o primeiro passo é o que estamos a dar e penso que é fundamental para conseguirmos atingir outros patamares. Essas missões foram possíveis porque a pandemia está na sua fase final, esperamos todos, não é? E eu voltava a perguntar ao Sr. Presidente agora, é uma questão muito concreta. Como é que agora, o Sr. Presidente acaba de ser eleito por um novo mandato, estamos a sair da pandemia, como é que se vai resolver tudo aquilo que a pandemia complicou? É uma pergunta de resposta, diria, difícil. Obviamente que aqui temos que conjugar muitos fatores. temos que conjugar o fator social. Neste momento é uma preocupação, diria, da nossa comunidade portuguesa, mas também das outras comunidades, porque com o confinamento, com a limitação de movimentos, com o encerramento de uma série de espaços e de serviços, portanto, muitas pessoas viram-se privadas daquilo que eram as suas rotinas, os seus hábitos, portanto, e isso trouxe enormes dificuldades. Portanto, nós temos agora que, no fundo, direcionar a nossa atividade em várias frentes. Por um lado, a questão social, e recrime um pouco aquilo que disse no início, a questão social será uma preocupação muito grande, mas também a questão económica. A questão económica das nossas empresas, se tivermos a olhar para o nosso comércio, e alguns setores do nosso comércio estiveram meses a fio com as portas encerradas, sem um euro de rendimento e, provavelmente, com as despesas a somar. Há comércios que já não vão reabrir, se calhar, depois da pandemia? Sim, eu acredito que há comércios que não vão reabrir. Nós conhecemos vários casos, por exemplo, ao nível da restauração, houve muita restauração que sofreu, que tiveram muito tempo fechado, sem qualquer receita. Ao nível de outras áreas também, há espaços que não vão reabrir. Obviamente, podem surgir novas oportunidades, acredito que surjam novas oportunidades de negócio, mas essa é uma área que nós temos que olhar para ela, sendo certo que muitas vezes os municípios não têm, diria, uma capacidade muito grande de intervir ao nível daquilo que é a atividade comercial pura e dura, porque, portanto, é algo muito focado na economia. Nós tivemos algumas medidas que foram adaptadas ao comércio, mas são aquelas medidas de ajuda momentânea, de ajuda pontual, na altura da pandemia, em que, efetivamente, os comerciantes estavam com uma situação bem mais complicada. Portanto, a partir do momento em que o mercado abre, em que a economia começa a funcionar, obviamente, a ajuda que a Câmara Municipal pode dar é pontual num outro aspecto, mas diria que não é uma ajuda estrutural. Depois, infelizmente, no nosso município, as empresas industriais não tiveram, diria, tantas dificuldades, ou seja, as dificuldades foram transversais à sociedade, mas... Quase não pararam. Eu vou interrompê-lo, o Carlos Brandão, para dizer, o Carlos Brandão falávamos em off que as empresas quase não pararam com a pandemia, não é? As empresas, a indústria, digamos assim. Sim, a indústria em Valdecâmera, portanto, praticamente não parou. Só um ou dois dias, não tiveram alguns casos logo no início, mas foi uma mais-valia para o nosso território, foi que, de facto, a indústria não parou, e isso também reflete-se em termos de não decrescentado em termos de país. Portanto, foi uma política ornamental de não fechar as indústrias, como aconteceu noutros países. E depois não tivemos aqueles problemas de retomar com a indústria faseada, etc., e chantámos aqui um etapa. Mas não há um impacto que tem também, se calhar, a ver com a pandemia, que é uma complicação nos mercados internacionais a nível de matérias-primas. Por exemplo, vocês aqui em Valdecâmaras também estão a sofrer isso, em alguns setores da economia, tipo o aumento do preço de matérias-primas, estou a pensar nos metais, estou a pensar mesmo no preço de combustíveis, etc., isso está a afetar as indústrias de pós-pandemia? Sim, isso pode-se dizer que aqui juntamos o pior dos mundos. Por um lado, estamos a apanhar com, portanto, esses, no fundo, é defeitos que vieram do Covid, do preço das matérias, das matérias-primas dos próprios transportes, das matérias-primas do Oriente para cá. Está-nos a afetar diretamente, afetar a minha empresa, estão a afetar outras aqui na região. E, por outro lado, estamos também com um grande problema do aumento do custo dos combustíveis, por exemplo, que aí o Governo, pensávamos nós que deveria intervir, já devia ter intervido, porque, na altura, foi muito lesto a colocar mais um imposto quando prestava demasiado baixo. Agora que está demasiado alto, não tira, e os empresários começam a questionar, então, como é que é? Portanto, quando está baixo, nós contribuímos, quando está alto, o Estado devia contribuir também. Isto não está a acontecer. Por outro lado, também estamos com o déficit tarifário, criado também, sabe-se lá, como e porquê, e agora nós vamos ter também que suportar os custos de aumento da eletricidade. Portanto, é outro dos problemas que as empresas estão a ter neste momento. Empresas, nomeadamente as indústrias, que são as que pagam as faturas mais elevadas. Sr. Presidente... Eu aqui já permiti-me acrescentar, e em complemento àquilo que o Carlos Brandão disse, nós tivemos, inclusive, algumas empresas que cresceram na faturação, em plena pandemia, empregaram mais pessoas, porque as necessidades de responder àquilo que eram as solicitações do mercado cresceram com a pandemia. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Bela, que na altura do período mais crítico da pandemia teve, como ter 40 ou 59 funcionários, para responder àquilo que eram as solicitações do mercado, e eu costumo dizer, um bocadinho de jeito de brincadeira, as pessoas estavam todas confinadas em casa a comer queijo. Portanto, ou seja, o mercado teve que responder. Como tivemos outras empresas aqui, que colaboram na área dos produtos de higiene, dos produtos químicos, nomeadamente, por exemplo, a Colep, que viu também uma necessidade acrescida de produzir mais e de responder mais às solicitações do mercado. Mas todo o setor da metalomecânica, penso que foi respondendo e foi tendo trabalho e muitas vezes a grande dificuldade que envolve câmara de assente e que surge no dia-a-dia, que isso é também um assunto da ordem do dia, é a dificuldade de encontrar mão de obra e mão de obra especializada que responda àquilo que são ou que é a absoluta necessidade neste momento de se encontrar esse tipo de funcionários que possam responder àquilo que são as inúmeras solicitações. e se a ECA está a trabalhar e com o Master Export na criação de condições para que as empresas que não exportam o possam fazer, muitas das nossas outras empresas já são empresas de plena exportação e que muitas delas o grosso da faturação é no mercado externo. Ou seja, nós temos aqui neste momento um grande desafio para um lado a parte daquilo que é a subida das matérias-primas, a subida dos combustíveis, agora aquilo que se perspectiva da subida da energia. Temos a questão da mão de obra que é absolutamente fundamental e foi o que era que se possa encontrar uma solução que não é uma solução de resposta fácil. Era a questão que eu lhe devia colocar. Eu sei que não tem a minha resposta, mas há algumas pistas, há alguns caminhos que acham que se podem seguir para resolver isto. Neste momento uma das coisas que tem acontecido em Bom Câmara é a entrada de mão de obra externa, muita dela até estrangeira. Ou seja, muita mão de obra brasileira de outros países, mas essencialmente mão de obra brasileira. E, curiosamente, Valcâmara perdeu alguma população na última década. Isto são os resultados do Censo de 2021. Mas, curiosamente, em 2021 é o primeiro ano em que nós estamos com saldo positivo. Portanto, ou seja, estamos a inverter um bocado essa tendência de perda de população. E, obviamente, que se trabalharmos bem a área da habitação, que é absolutamente determinante para que as pessoas se possam fixar. habitação a preços equilibrados. Se conseguirmos ter um Conselho com oferta, com qualidade de vida, se tivermos os equipamentos públicos, que são, muitas vezes, aquilo que as pessoas desejam, em termos culturais, em termos desportivos, se tivermos um Conselho que é bem cuidado, tanto a apetência para vir para Valcâmara cresce. Nessa perspectiva, se temos empresas que são empregadoras, se temos a criação de riqueza no nosso município, portanto, temos que olhar para isto de uma forma transversal e conseguir encontrar aqui soluções que permitam que esse crescimento aconteça e que as pessoas se possam fixar em Valcâmara e, obviamente, nós não conseguimos ainda hoje ter empresas sem mão de obra e esse é, neste momento, o grande desafio de Valcâmara. E como é que os empresários estão a responder a este desafio à procura de mão de obra? É muito simplesmente, passa pelo aumento dos ordenados ou há também todos estes fatores que descreveu o Sr. Presidente da Câmara? Bem, nós, portanto, o que tem acontecido, o aumento dos salários em si, tem acontecido, naturalmente, mas não são de problema nenhum porque isto, começam a roubar-nos aos outros e não vai dar nada, portanto, estão a se estragar-nos aos outros. É claro, tem que haver aumentos para parecer atrativo e para atrairmos a mão de obra, só que nós estamos a viver numa fase de pleno emprego e, portanto, e quando estamos numa fase de pleno emprego a única forma de conseguirmos aumentar a mão de obra disponível é cativar pessoas a virem para cá. Portanto, como no país estamos com extremas dificuldades, estamos a tentar na escola, com jovens, etc., mas é muito difícil, a única alternativa será mesmo importar mão de obra. Portanto, neste caso concreto nós também precisamos da ajuda do município em termos de habitação, não sei que o município também está com a perspectiva de fazer investimento nessa área porque é um dos grandes problemas que nós trazemos para aqui pessoas que nem é muito difícil, nós temos aqui algumas comunidades já brasileiras, etc., em que já estão integrados, perfeitamente integrados, pretendemos é que não façamos as asneiras, entre aspas, o que estão a fazer no Alentejo que é de metê-las em contentores. Portanto, e isso é que nós queremos a todo custo e a própria Associação Empresarial tem falado com os municípios para juntos conseguirmos uma solução diferente. Há muitas casas de valutas, por exemplo, a necessidade de recuperação que podem ser alugadas, etc., e essa será a via a seguir. Nós estamos a falar sobretudo para a diáspora portuguesa, Sr. Presidente, e a diáspora portuguesa, os portugueses lá de fora, nós sabemos que eles têm salários muito superiores ao que podem ter em Portugal em geral, mas há outras coisas que é estarem na terra deles. Portanto, também acredita nesta possibilidade do regresso, o Governo estabeleceu programas de apoio, etc., acha que o regressar também é uma opção e dirija-se agora aos portugueses que estão a ver imigrantes e dizer-lhes porque é que eles deveriam, por exemplo, vir investir ou vir trabalhar para Valdecâmbio. Esse tem sido o grande exercício que nós temos feito. Eu recordo uma missão empresarial que fizemos e que tivemos em Paris e eu, na altura, lancei um desafio ao Valtemarense que é um empresário de sucesso em França e perguntar-lhe o porquê dele não investir na terra. A terra que era dele e a resposta, curiosamente, nunca mais me esqueço, foi simplesmente nunca se sabe. E o nunca se sabe pode ser algo que abre perspectivas e abre horizontes, mas algo que também pode fechar essas perspectivas e esses horizontes e quis o destino e ainda bem que essa fosse uma resposta positiva e afirmativa de investimento na nossa terra e, curiosamente, esses investimentos de alguns cidadãos de Valcâmbio que estão radicados noutros países têm vindo a dar os seus frutos e eles têm começado a investir no nosso Conselho. Mas, para isso, nós tivemos que fazer, por exemplo, uma coisa que foi baixar as taxas de licenciamento de construção em 70%. Obviamente que isso não ajuda a construir prédios, mas é um sinal, é um sinal de apoio e de incentivo a quem quer construir. Por outro lado, tentar e tentarmos ser mais ágeis, porque eu digo muitas vezes que a velocidade da administração pública não é a mesma velocidade dos investidores privados. E a administração pública tem cada vez mais que se ajustar àquilo que são as necessidades dos investidores e se queremos que eles investam nós temos que estar disponíveis para colaborar e para sermos célebres na resposta e que às vezes nem sempre acontece, mas o objetivo é melhorarmos sempre e cada vez sermos mais eficientes na resposta. Por outro lado, criámos agora muito recentemente uma nova ferramenta que obviamente ainda faltou para sinalizar que são as áreas de reabilitação urbana que são as arus no fundo as arus o que é que permitem? Permitem que quem quer requalificar o património edificado o possa fazer não pagando o IVA a 23 mas pagando a 6 tendo 3 anos de isenção de IMI que também acaba por ser um incentivo a quem requalifica e tem além disso ainda alguns benefícios fiscais. ou seja nós vamos temos duas arus uma no centro aqui na zona da cidade e na zona periférica da cidade temos outra na vila de Macira de Câmara e vamos agora criar arus em todas as freguesias exatamente para incentivar e tentarmos encontrar uma solução que permita suprir estas necessidades ou seja nós com o trabalho que está a ser feito ao nível da revisão do plano diretor municipal mas também com aquilo que se permitiu concluir com o censo de 2021 nós temos à volta de 900 casas no concelho devrutas ou abandonadas e que são uma oportunidade extraordinária de investimento portanto ou seja isto aqui é um desafio e é criar mecanismos criar ferramentas e portanto lá está a Câmara Municipal aqui pode ajudar a este nível obviamente não vai fazer as obras dos privados mas cria-lhes condições para que eles possam beneficiar disso e com esta política não estamos a dar um sinal claro aos proprietários e a quem detém as casas que as podem requalificar ou que as podem vender para serem colocadas ou no mercado ou no lugar ou sendo adquiridas e as pessoas queiram eventualmente viver numa casa requalificada ou possam fazer e nós temos sítios extraordinários temos paisagens lindíssimos no nosso no nosso concelho portanto no fundo temos que com o somatório destas medidas criar aqui incentivos e políticas que ajudem à fixação por um lado dos volcambrenses impedindo que eles saiam do município mas também de todos aqueles que eventualmente possam vir tenham no mercado disponibilidade e tenham oferta para se poderem fixar a resposta a um dos pedidos que estava a fazer teria mais algum pedido se agora pudesse ter aqui uma varinha mágica e dizer quero uma coisa do município o que é que pediria mais? Nós temos trabalhado em nome dos empresários sim nós temos trabalhado em conjunto portanto o município sabe o que nós pretendemos e tem correspondido dentro do possível e portanto nós não fazemos pedidos expressos desta da habitação é tentarmos em conjunto arranjarmos soluções nós sabemos que aqui ninguém tem uma varinha mágica portanto nem nós empresários nem o município agora dialogando e arranjando tentando arranjar as ferramentas existentes no mercado para tentarmos no fundo minorar os problemas que nos surgem dia a dia infelizmente temos conseguido ultrapassar muitos Muito obrigado Sr. Presidente eu vou só deixar de oportunidade de lançar uma mensagem aqui olhos nos olhos aos portugueses aos valcambrenses portugueses espalhados pelo mundo que nos estejam agora a ouvir Sim, obviamente que lanço com todo o gosto mas antes de lançar esse desafio portanto dizer que nesta fase em que estamos a atravessar a Câmara Municipal está em sede da revisão do Plano Diretor Municipal a prever novas áreas industriais portanto e as novas áreas industriais pretendem exatamente ir de encontro aquilo que são as necessidades de crescimento das empresas porque há empresas que nasceram criaram um pequeno pavilhão e fruto daquilo que é o seu desenvolvimento as necessidades vão surgindo portanto e nós queremos que efetivamente as empresas possam crescer mas que possam crescer dentro dentro do nosso município a todos aqueles nossos imigrantes portanto volcambreses e obviamente não só mas uma salvação muito especial a todos os volcambreses que estão espalhados pelos quatro cantos do mundo obviamente deixar-os uma palavra de carinho e de amizade porque efetivamente estão nos países que os acolheu portanto a trabalhar e a lutar pela vida mas também é importante dizer que Valcambra também é uma terra de oportunidades é uma terra que os acolherá de braços abertos e cada vez mais pretendemos que o nosso município se possa afirmar por um lado como um município de industriais extraordinários industriais com um enorme potencial de crescimento e de inovação e diria também de exportação mas o nosso município tem outras vertentes e outras virtudes que é por exemplo as suas belíssimas paisagens um território de interior que encerra em si mesmo grandes oportunidades recentemente elaborámos um plano estratégico para o turismo que não for à pandemia que nos condicionou a sua implementação já estaria diria em velocidade de cruzeiro mas agora esperamos esperamos nós todos que com esta situação diria mais benéfica em relação à pandemia possamos aqui para a frente fazer essa implementação e essa implementação permite valorizar as aldeias permite mostrar aquilo que nós temos mostrar a nossa gastronomia abrir portas também a novos investimentos e temos tido felizmente um crescimento muito grande na recuperação de casas para o gerente local espaços dedicados ao turismo se há 7 ou 8 anos nós tínhamos meia dúzia de espaços neste momento já são mais de 40 ligados à área do turismo portanto e tudo isto vai somando e obviamente que os nossos imigrantes que têm sempre o coração aqui na sua terra se acharem que devem vir para Portugal e para Valcâmar que é um recanto sossegado seguro com belíssimas paisagens que eles também conhecem acho que estaremos naturalmente de coração aberto e com os braços abertos para nos acolher muitos deles têm cá casa muitos deles um dia pensam regressar mas se anteciparem esse regresso naturalmente existirão muitas empresas em Valcâmar que os poderão acolher obviamente que os salários aqui por exemplo não são como são no Luxemburgo mas as despesas também não são ao nível das do Luxemburgo nomeadamente em termos de renda ou em termos de habitação portanto no fundo todos os países têm sítios agradáveis e acho que Valcâmar não foge à regra estamos aqui num sítio com diria uma boa centralidade não estando encostada à linha de mar estamos perto de tudo estamos na meia hora do Porto a meia hora da Aveiro temos diria quase tudo aquilo que todos os centros têm obviamente à nossa medida mas Valcâmar cada vez se tem vindo a apetechar melhor e será para nós um grande gosto acolher todos aqueles que queiram residir em Valcâmar trabalhar em Valcâmar ou que seja somente visitar a nossa terra a nossa terra